No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartório e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje a nossa convidada é a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, que vai conversar com a gente sobre a caravana pátria educadora pela igualdade racial e também sobre o debate sobre a maioridade penal. A ministra já está aqui e nós damos para ela um bom dia. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia. Bom dia para todas as redes de emissoras e também para todos os ouvintes do programa Bom Dia Ministro. Ministra, já está na linha a Rádio Amazonas FM. A pergunta é de Patrick Mota, lá de Manaus. Olá, Patrick. Bom dia para você. Bom dia, Kátia Sartório, senhoras e senhores ouvintes e bom dia, ministra. Bom dia. Tudo para o Patrick. Ministra, a gente entende que a caravana pátria educadora pela promoção da igualdade racial e superação do racismo é extremamente importante. Já visitou dois estados, Pará e Maranhão, Pará e Maranhão e depois seguirá para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu pergunto, ministra, essa mesma caravana pátria educadora poderá também combater a corrupção, dizendo ao povo brasileiro nesses lugares por onde irá passar que também é corrupção furtar água, furtar energia, furtar TV a cabo, chamados gatos e tantas outras formas de se dar bem com o tal jeitinho brasileiro, que para muitos é orgulho, trapacear até em fila de banco, de loteria, etc. É possível, ministra? Bom dia, Patrick. Então, também queria cumprimentar todos os ouvintes da rádio Amazonas FM. Acho que é importante, Patrick, falar um pouco para você e para os ouvintes e telespectadores o que isso significa a nossa caravana pátria educadora pela promoção da igualdade racial e a superação do racismo. A caravana é uma iniciativa da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, e é uma forma da ministra poder, na sua circulação pelos estados e municípios, levar para as pessoas e fazer um contato mais direto com os diferentes entes federados sobre o que significa a realização da política de promoção da igualdade racial no Brasil. Um dos objetivos dessa caravana, então, Patrick, tem sido apresentar e conseguir a adesão voluntária dos estados e municípios e também aqui do DF ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O nosso SINAPIR. O SINAPIR é um direito do cidadão e da cidadã brasileira. Ele está instituído pelo nosso Estatuto da Igualdade Racial, que eu tenho aqui um exemplarzinho. O Estatuto é a nossa lei maior de promoção da igualdade racial no Brasil. E, em 2013, durante a terceira conferência nacional de promoção da igualdade racial, a nossa presidenta Dilma, ela, então, assina o decreto que institui e regulamenta o SINAPIR. E, a partir de então, a CEPIR tem como dever público coordenar esse sistema, bem como conseguir a adesão voluntária dos estados e municípios a esse sistema. E esse sistema, ele é muito interessante porque a ideia do governo federal é que a política de promoção da igualdade racial, ela possa ser descentralizada. Ou seja, ela não fique só centralizada na CEPIR. Então, nós já temos no Brasil órgãos de promoção da igualdade racial, que nós chamamos de órgãos PIR, Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. E a nossa intenção é que esses órgãos aumentem a quantidade deles e que eles tenham uma relação de troca e de acompanhamento da CEPIR, do governo federal. E, para aderir a esse sistema, nós temos aí três modalidades. Uma que é chamada modalidade plena, a outra intermediária, a outra é a básica. E tem um diferencial. A básica seria aqueles estados e municípios que possuem um órgão de promoção da igualdade racial, mas ele ainda não tem nem autonomia administrativa, nem autonomia financeira, orçamentária. E ainda tem projetos e ações em prol da promoção da igualdade racial, mas não tem um plano de promoção da igualdade racial. Na modalidade intermediária, é aquele que já tem um órgão também. E esse órgão, ele já está numa situação que ele tem uma certa autonomia administrativa, tem um plano de promoção da igualdade racial. E a outra categoria, que é a plena, são aqueles municípios e estados que o órgão tem autonomia administrativa e orçamentária, que tem um plano de promoção da igualdade racial. E para todas essas modalidades, é importante que também tenha um conselho de promoção da igualdade racial, que é o órgão, digamos assim, de controle público e de relação da sociedade civil com o governo. E a nossa caravana, então, ela tem circulado, ela vai circular o Brasil. Certamente, nós chegaremos aí no Amazonas também e vamos conversar com a população. Eu converso com governadores, com os prefeitos, faço reunião com os movimentos sociais, faço reunião com as universidades, núcleos de estudos afro-brasileiros. É um momento de ouvir as pessoas também, ouvir as demandas e também falar do nosso trabalho. E nós temos já alguns avanços, digamos assim, já no início dessa caravana. Nós já conseguimos no estado do Maranhão a adesão voluntária do próprio governo do estado, de três municípios, Chapadinha, Codó, São Luís Gonzaga. A prefeitura assinou o termo de adesão e vai encaminhar formalmente. No Pará também, nós já conseguimos a adesão também ao nosso sistema e em outros municípios que já fizeram adesão antes mesmo da caravana chegar. Então, Patrick, eu acho que as questões que você coloca, elas são questões de que o próprio fato da CEPIR, como órgão do governo federal, sair pelo Brasil na forma de uma caravana e ouvir as pessoas, ouvir os cidadãos, já significa uma postura do estado brasileiro no sentido de garantir direitos, e aqui nós estamos falando de direitos, a promoção da igualdade racial e também de dar espaço para que o cidadão e a cidadã possa interagir com o governo federal, especificamente dentro da nossa pauta. A CEPIR tem uma pauta, que é superação do racismo, promoção de igualdade racial, e a nossa caravana tem como objetivo trabalhar essa pauta. Agradecemos a participação de Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, de Manaus, no programa Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com a Rádio Jornal AM e FM, de Recife, onde está Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministra Nilma. Segundo a Anistia Internacional, mais da metade dos assassinatos no Brasil são cometidos contra jovens com idade entre 16 e 21 anos. E destes que morrem vítimas de assassinatos, 70%, acima de 70% são jovens negros. E aí, pegando como gancho essa questão, por exemplo, da maioridade penal, que está em discussão em Brasília, eu perguntaria se o seu ministério está debruçado sobre essa questão e se isso pode trazer algum aumento nos índices de violência. Jofre, muito prazer. Jofre, bom dia para você. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Jornal AM e FM, de Recife. De fato, nós temos já no Brasil uma discussão que tem ampliado cada vez mais, que é sobre a questão da mortalidade dos jovens negros. Agora, recentemente, até conversava aqui no início do nosso programa com a Kátia, nós tivemos a publicação de um documento muito importante, que você deve conhecer, que é o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e à Desigualdade Racial de 2014, que é mais uma das produções do Plano Juventude Viva, que é um plano que a CEPIR participa junto com a Secretaria-Geral da Presidência, por meio da Secretaria Nacional da Juventude. E essas pesquisas, elas têm nos mostrado que, desvelado, melhor dizendo, a situação da vulnerabilidade juvenil, da violência que atinge os nossos jovens no Brasil e dando um destaque para a questão dos jovens negros, das desigualdades raciais e do racismo. O que eu acho que é interessante de colocar, no caso do trabalho que a CEPIR vem fazendo, é que a CEPIR vem atuando no sentido de inclusão do quesito raça-cor, nos itens ligados à vulnerabilidade juvenil. E isso foi muito importante, porque ao desagregar esses dados por raça-cor, desvelou-se, então, esse dado que vocês estão me falando e que as pesquisas têm mostrado, os estudos, que é o fato dos jovens negros morrerem proporcionalmente muito mais do que os jovens brancos, quando nós pensamos as questões do homicídio, da morte letal. E há uma outra situação também que eu acho que é importante colocar, que é um dos trabalhos da CEPIR, e certamente na nossa caravana esse tema virá e nós também teremos encontros, não só com a juventude negra, como também com movimentos sociais que trabalham em prol da superação desse quadro, dessa situação, é que a CEPIR vem atuando junto com outros ministérios e trazendo também estudos e pesquisas, Cátia, que têm sido muito interessantes para que a própria população brasileira conheça esse quadro e para que a gente possa construir políticas públicas de superação desse quadro. Então, uma das maneiras que nós temos de construção de políticas públicas mais eficazes é conhecendo, através de dados, a realidade social brasileira e os principais problemas que nós enfrentamos. E aí eu queria citar para o Jofre algumas iniciativas e para os outros ouvintes também, os telespectadores, que a CEPIR tem desenvolvido, que eu acho que são inclusive dados importantes para que nós possamos nos apropriar mais desse tema e nos engajarmos mais ainda na luta pela superação desse quadro. A CEPIR também, ela apoiou a realização de um estudo chamado Mapa da Violência, em 2014, e a publicação desse mapa foi muito importante porque foi um dos momentos talvez mais cruciais de desvelamento da situação da violência que atinge com mais contundência os jovens negros. Também participamos de uma pesquisa de opinião pública que foi realizada pelo Data Senado em 2010, que é a violência contra a juventude negra no Brasil. Essa publicação é parte de um protocolo de intenções que a CEPIR tem com o Senado Federal e foi realizada no âmbito de uma campanha que a CEPIR também desenvolveu, chamada Igualdade Racial e para Valer. Acho também que é importante falar para o Jofre e para os ouvintes sobre uma outra publicação que é o Mapa do Encarceramento, que nós também publicamos, os jovens do Brasil, em 2014, que foi uma pesquisa realizada dentro do Plano Juventude Viva e em articulação com a Secretaria Nacional da Juventude e destacar também mais algumas ações, além do Plano Juventude Viva, que já falei aqui e que tem uma abrangência significativa de 142 municípios brasileiros. Também a CEPIR vem participando da CPI na Câmara dos Deputados. É a CPI que tem investigado a violência que atinge a sola, os jovens negros. Essa CPI tem como presidente o deputado Reginaldo Lopes e como relatora a deputada Rosângela Gomes. E a CEPIR tem participado não só municiando a comissão de estudos, de dados, como também no debate, acompanhado as audiências públicas. Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante, que é rodar o Brasil, ouvindo, conhecendo, discutindo com os movimentos sociais para pensarmos, então, as políticas que temos que desenvolver. Então, tem uma atuação aí de desvelar o quadro, tem uma atuação com o Plano Juventude Viva, que é pensar, junto com estados, municípios e DF, principalmente aqueles com alto índice de mortalidade dos jovens negros, políticas públicas para redução desse quadro. E tem todo um debate nacional que nós, certamente, faremos novas, teremos novas políticas públicas, inclusive o Plano Juventude Viva, ele está passando por um processo de reelaboração, reestruturação, para que a gente possa aprimorar as nossas ações. Mas tem uma coisa, finalizando, que eu queria falar com o Jofre, que é a questão da violência que tem incidido sobre a nossa juventude negra, ela precisa de uma articulação da sociedade como um todo. Então, além do governo federal, estados, municípios, DF, população brasileira, porque nós temos também uma questão que é uma representação negativa, que recai sobre homens, mulheres negros e principalmente os jovens negros, que muitas vezes são considerados como sujeitos suspeitos, até mesmo pela ação policial. E isso é fruto do racismo que nós ainda temos na nossa sociedade. Então, superar esse estado de coisas é também uma ação importante para que a gente avance nesse quadro da violência contra os jovens negros. Obrigada, Jofre Melo, da Rádio Jornal AM, FM de Recife, em Pernambuco, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje a ministra Nilma Lino Gomes, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Ministro, vamos agora ao Piauí conversar com a Rádio Cidade Modelo, de Picos. A pergunta é de Jonas Rocha. Bom dia, Jonas. Bom dia, bom dia, ministra. A minha pergunta é o seguinte. A gente sabe que o governo federal tem muitos projetos, muitos recursos destinados à área da igualdade racial, mas muitas instituições que trabalham nesse setor, eles têm dificuldade de elaborar projetos. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade tem alguma iniciativa para qualificar essas pessoas, esses agentes, para que eles possam estar elaborando, estarem elaborando projetos, para conseguirem recursos. Bom dia, Jonas. E também bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cidade Modelo, Picos, aí no Piauí. Conforme nós já temos discutido dentro da CEPIR, é importante destacar a importância do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse sistema, Jofre, ele pretende criar uma sinergia entre os estados, os municípios, o DF e o governo federal, no caso a União, para a elaboração e para fortalecimento das políticas de promoção de igualdade racial, fortalecendo os órgãos PIR, pela adesão dos estados e municípios. E dentro desse sistema, a CEPIR, ela fará as chamadas públicas. Nessas chamadas públicas, os estados, os municípios e organizações, elas podem concorrer com projetos. E dentro desses projetos, nós temos aí, pode ter a possibilidade, inclusive, dentro da ideia de fortalecimento dos órgãos de promoção da igualdade racial, a formação de gestores de promoção da igualdade racial. Então, o estado e o município, ele pode solicitar, via um projeto, essa formação, como um fortalecimento do órgão PIR. Esse projeto sendo aprovado, tendo esse estado e município aderido ao SINAPIR, eles terão uma pontuação adicional na classificação final. O projeto sendo aprovado, ele terá uma pontuação adicional, de acordo com a modalidade de adesão ao SINAPIR. E também a CEPIR já vem discutindo, dentro da nossa Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, tentando encontrar mais parceiros, para que a gente possa aprimorar e ajudar os órgãos de promoção da igualdade racial, na elaboração de projetos, na formação dos gestores. Estamos pensando um encontro nacional dos conselhos de promoção de igualdade racial. Então, faz parte do SINAPIR esse processo de formação e nós vamos aprimorá-lo e desenvolver-lo em parceria com os estados e municípios. Jonas Rocha, da Cidade de Picos, no Piauí, da Rádio Cidade de Modelo. Você tem outra pergunta? É isso mesmo, muito obrigado. Nós é que agradecemos a participação de Jonas Rocha, da Rádio Cidade de Modelo, de Picos, no Piauí, aqui no programa Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra, do Piauí, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Estadão, onde está Sérgio Quintela. Bom dia, Sérgio. Olá, bom dia, bom dia, ministra. Bom dia. A maioria dos deputados que compõem a comissão da Câmara, que debate a proposta de redução da maioridade penal, defende a medida apenas para crimes hediondos. O governo federal é contrário à redução em quaisquer casos, ministra? Bom dia para o Sérgio Quintela, bom dia para os ouvintes aí da Rádio Estadão, de São Paulo. Então, Sérgio, o governo federal, ele é contrário à redução da maioridade penal. Isso já tem sido falado. A CEPIR também se coloca contrária à redução da maioridade penal. Isso significa a qualquer iniciativa ou qualquer medida. Nós acreditamos que o que temos que fazer é fazer valer o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, e de que para associar a questão da redução da maioridade penal às questões da violência, como tem sido feito, é um equívoco, porque nós temos, na realidade, adolescentes e jovens, principalmente adolescentes e jovens negros, sendo vítimas de situações já de desigualdade existentes na sociedade, de ausência de melhorias também, de qualidade, de ações ligadas à lazer, à educação, à cultura. Ou seja, nós precisamos de investir na formação dos nossos jovens. Nós já temos medidas sócio-educativas que são aplicadas para os jovens que cometem infrações e têm uma série de medidas. E achamos que a sociedade brasileira deve proteger os seus jovens e não expor seus jovens e adolescentes a uma situação de criminalização. Sérgio Quintela, da Rádio Estadão de São Paulo, você tem outra pergunta? Sim, ministra. O Brasil é o país com o maior número de pessoas descendentes de africanos fora da África. Quais são as políticas práticas e efetivas do governo federal para essas pessoas aqui no nosso país, ministra? Bom, eu diria, Sérgio, que a própria existência da CEPIR, como uma secretaria com status de ministério, dentro do governo federal, como órgão do governo federal, já mostra que é uma iniciativa muito significativa que o governo tem de promover a igualdade racial. A CEPIR, ela tem se destacado, Kátia, como uma referência na América Latina e em outros países do mundo, porque nós temos nas outras estruturas de Estado, órgãos, estruturas, outras, que também trabalham com a questão de promoção de igualdade, de luta contra a discriminação, mas nenhuma estrutura como um ministério que cuida desse caso. Então, além do SINAPIR, que eu já falei agora, a CEPIR tem realizado várias outras atividades, como, por exemplo, nós temos um sistema de monitoramento que nós estamos construindo, nós monitoramos as resoluções da nossa terceira conferência de promoção de igualdade racial e realizamos as conferências de promoção da igualdade racial. Nós temos também, hoje, um sistema de monitoramento do Programa Brasil Clombola e também do Plano Juventude Viva, em que nós tornamos pública para a sociedade a situação desses dois programas. Nós também temos realizado, junto com o nosso Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, um debate com a sociedade civil sobre as questões ligadas à promoção de igualdade racial e estimulado à formação de órgãos de promoção de igualdade racial nos estados, municípios e DF. Nós já temos algumas estruturas, já, nos estados, municípios e DF, e, além disso, tem as nossas chamadas públicas, que são formas de nós, como orçamento do governo federal, repassarmos recursos para projetos que são aprovados dentro dessas chamadas públicas, que visam também superar a desigualdade racial. Além disso, eu diria, Sérgio, que a CEPI tem tornado mais institucional o debate sobre a superação do racismo no Brasil. Isso é muito importante, além de atuar na educação, com o Ministério da Educação, com a implementação da Lei 10.639, participado do debate, depois da resolução final, em relação à lei que institui cotas para negros nos concursos públicos, participado, junto com o MEC, da comissão e da discussão sobre a lei de cotas para as universidades federais e institutos federais de educação. Ou seja, tem uma série de ações aí que, nesses 12 anos, nós temos realizado visando promoção de igualdade racial. Obrigada, Sérgio Quintela, da Rádio Estadão de São Paulo, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos agora conversar com Francisco Biá, da Rádio Verde Vale, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Bom dia, Francisco, para você. Bom dia, Kátia, bom dia, ministra, bom dia a todos. Nós fomos o primeiro Estado a libertar os escravos. Na sua opinião, essa redução da maioridade penal não iria aumentar essa desigualdade social? Como no nosso caso ainda existem muitos negros, muitas pessoas que ainda são discriminadas aqui no nosso Estado? Eu concordo, sim, que a redução da maioridade penal ela vai se somar a uma situação já de desigualdade que incide sobre a população negra, principalmente sobre os adolescentes e jovens negros. E isso, ao invés de construir e propagar mais justiça, na realidade, nós vamos cometer injustiças sérias e não cuidar dos nossos adolescentes e jovens. Como eu já me posicionei em outros momentos, a redução da maioridade penal, ela não reduz as questões de insegurança e de violência que a sociedade brasileira vive. Na realidade, nós temos aí um mundo adulto, que é um mundo adulto que, de alguma forma, não tem se preparado, se organizado para investir na própria formação dos nossos jovens e nossos adolescentes. E também nós já temos hoje o Estatuto da Criança e da Adolescente, nós temos o Estatuto da Juventude, ou seja, nós já temos leis, iniciativas e projetos que vêm tentando já corrigir a situação da violência que assola os nossos jovens negros. E eu entendo também que situações em que nós temos um maior índice de violência e desigualdade racial em determinados estados e municípios, o projeto de redução da maioridade penal só iria agravar essa situação. Também eu acho, Francisco, que nós temos que pensar que essa questão, ela não é uma questão exclusiva de segurança pública, mas nós temos aí que lidar com questões de ordens socioeconômicas, educacionais, sociais, todo um conjunto multicausal que leva à situação que nós temos hoje afligindo os nossos jovens negros. Então, eu penso que não é bom a redução da idade penal e ela sim vai somar e acirrar mais desigualdades ainda no nosso país. Agradecemos a participação de Francisco Biá, da Rádio Verde Vale, de Juazeiro do Norte, no Ceará, aqui com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe a ministra Nilma Lino Gomes, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Ministra, vamos agora a Maceió, em Alagoas, conversar com a rádio difusora AM, Carlos Madeiro, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia, ministra Nilma, a satisfação de participar mais uma vez do programa. Eu queria fazer uma pergunta à ministra, que recentemente saiu até uma pesquisa falando sobre a condição do jovem negro, principalmente aqui no Nordeste, a diferença dos assassinatos em números de negros para os brancos. Chega a ser o dobro de chance de ser mais assassinados, chega a ser o dobro para um jovem negro de um jovem branco. Estados como Alagoas, Paraíba e Ceará se destacaram, inclusive, por esses dados negativos. Eu queria saber como o governo federal, isso trata muito de uma questão, ainda é tratado muito como uma questão de política estadual. Eu queria saber como o governo federal pode atuar nesse sentido para tentar reduzir essa matança de jovens. Inclusive, a Anistia tem uma campanha, é bem interessante o nome, queremos o jovem negro vivo. Eu queria ouvi-la sobre isso. Então, bom dia, Carlos Madeiro. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Difusora AM, em Maceió, Alagoas. Nós temos algumas ações que já vêm sendo realizadas e o Plano Juventude Viva é um plano coordenado pela CEPI e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, junto com a Secretaria Nacional da Juventude, que tem como objetivo criar uma discussão, uma articulação entre o governo federal, estados e municípios, para medidas que visem a redução da mortalidade que atinge os nossos jovens negros. E dentro desse programa, que tem em torno de 142 municípios com adesão, feita a adesão, nós temos também uma articulação de 44 programas que visam toda essa discussão e iniciativas, inclusive, de formação de gestores para saber lidar com essa situação. A nossa caravana também pretende ouvir e ter uma escuta para as questões regionais que estão ligadas à desigualdade racial e também que diz respeito aos nossos jovens negros. Sabemos que tem uma desigualdade regional no nosso país e, por isso mesmo, nós começamos a nossa caravana pela região norte e nordeste. Nós começamos justamente para ouvir regiões que nós sabemos que têm quadros de desigualdade, inclusive de mortalidade juvenil, mais severa. E o próprio plano Juventude Viva, que agora está passando por um momento de reestruturação, ele pretende aprimorar essa relação com estados, municípios, DF e o governo federal. Essa é uma ação conjunta, essa é uma ação que envolve também diferentes ministérios, aí o Ministério da Educação, Ministério da Justiça, a própria CEPI, Secretaria Geral da Juventude, e um esforço da sociedade também. Como eu sempre falo, também nós precisamos de superar representações negativas sobre os nossos jovens negros, porque o racismo tem sido uma das alavancas para que essa violência também assole a nossa juventude. agradecemos a participação de Carlos Madeiro, da Rádio Difusora M, de Maceió, Alagoas, com a gente aqui no programa Bom Dia, Ministro. E vamos agora a Salvador, na Bahia, ministra, conversar com a Rádio Sociedade de Salvador, onde está Arla Coqueiro. Bom dia, Arla. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação participar dessa discussão tão importante. e a nossa questão é observar em relação à maioridade penal, porque nós entendemos que uma das defesas feitas em relação à diminuição dessa maioridade penal é a impunidade de jovens e adolescentes, que devem ser tratados com determinada assistência e não como criminosos. Eu pergunto, se nós tivéssemos políticas específicas de recuperação desses jovens, políticas mais eficientes, ministra, nós não teríamos uma defesa menor dessa diminuição da maioridade penal. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem cinco casos de acolhimento só para esses jovens em situação de... jovens infratores, né? Quando nós temos 417 municípios. Então, assim, isso é um descumprimento do ECA. A senhora não acha que se a gente tivesse como implementar políticas para cumprimento do ECA, para acolhimento desses jovens, esse eco social, né, de defesa da diminuição da maioridade penal não seria menor? Bom dia, Arla Coqueiro. Bom dia para os ouvintes da Rádio Sociedade de Salvador, Bahia. Sim, Arla, eu compreendo o que você coloca e concordo. Eu penso que a implementação do ECA na sua plenitude, o incremento das medidas socioeducativas que tem como objetivo ressocialização e formação dos nossos adolescentes e jovens, esse é, digamos assim, seria o passo ideal e é a ação ideal numa sociedade democrática e não a criminalização dos seus adolescentes e jovens. Eu concordo também que nós temos que aprimorar essas políticas e nós temos também que fazer valer não somente o ECA, mas também o Estatuto da Juventude e precisamos de uma ação coordenada e conjunta de todos os entes federados nesse agravamento dessa situação dos homicídios que atingem mais jovens negros e também da violência de um modo geral que tem atingido esses jovens negros. Eu acho que nós temos que compreender que esses adolescentes jovens negros eles não são os produtores da violência, mas eles são vítimas da violência. E uma sociedade democrática é uma sociedade que cuida da vida dos seus jovens, é uma sociedade que investe na formação dos seus jovens. Então nós temos que caminhar ainda muito no Brasil para que esses direitos sejam garantidos e acho que o nosso momento como sociedade brasileira é garantir direitos e não criminalizar. Arla Coqueiro da Rádio Sociedade de Salvador, na Bahia, você tem outra pergunta? Não, eu fico muito satisfeita com essa discussão porque eu considero que seja importante não desprezar a opinião contrária. Por exemplo, quem é a favor da diminuição da maioridade penal precisa considerar os incômodos vividos de forma geral no assunto e não apenas a gente fazer de certa forma polarizar a questão. E eu acho muito importante essa discussão e está de parabéns aí a Secretaria da Presidência por promover essa discussão. Eu agradeço aí pela participação e pelo convite. Nós é que agradecemos a participação de Arla Coqueiro da Rádio Sociedade de Salvador aqui com a gente no programa Bom Dia Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está no nosso site em www.servicos.ebc.com.br Ministro, vamos agora a Cruzeiro do Sul no Acre conversar com a Rádio Verdes Florestas. Quem faz a pergunta é o Paulo Amorim. Bom dia, Paulo. Bom dia, apresentadores. Bom dia, ministra. Eu gostaria de saber, ministra, sendo aprovada a redução da maioridade penal. A senhora acha que não seria o caso de se investir mais em educação em vez de a gente estar lutando para aprovar a redução da maioridade penal. O caso para se resolver esse problema envolvendo menores. Não seria o caso de investir mais na educação na prevenção desses jovens, ministra? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Paulo Amorim. Bom dia para os ouvintes da Rádio Verdes Floresta, Cruzeiro do Sul, no Acre. Paulo, eu diria para você que eu não gosto nem de pensar nessa hipótese. Eu não gosto nem de pensar na hipótese de passar a redução da maioridade penal. Eu acredito que a sociedade brasileira e acredito que o nosso Congresso tomará uma medida certa, uma medida equilibrada, ponderará sobre os diferentes fatores que envolvem esse tema e nós não teremos que lidar com essa situação no Brasil. Então, eu não gostaria nesse momento nem de pensar na possibilidade disso acontecer, porque nós já temos mostrado, sociedade civil tem se organizado, plenárias têm acontecido, posicionamentos da CNBB, das Nações Unidas, o Brasil, a própria CEPIR, o governo federal, movimentos sociais, os conselhos, Conanda, Conjuve, o próprio CNPIR da nossa CEPIR, tem se posicionado mostrando como que essa medida vai ser extremamente negativa para o nosso país, como ao invés de superar violência, nós vamos aumentar violência, como nós vamos trabalhar com encarceramento e não com educação, e não com cultura, e não com promoção de igualdade. Então, eu diria para você que eu espero que a sociedade brasileira mostre para a sociedade internacional que isso nós não faremos no Brasil. Paulo Amorim da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, você tem outra pergunta? Ok, gostaria de fazer mais um questionamento, ministra, vamos pensar, caso sendo aprovada essa redução da maioridade penal, esses jovens iriam ser presos juntamente com presos perigosos e tudo, esses jovens não iriam se recuperar naquele local, eles iriam sair mais perigosos do que o crime que eles cometeram, então seria o caso de se criar penitenciárias adequadas para esses jovens. Bom, Paulo, como eu estava te falando, eu não quero pensar nessa aprovação, mas o que tem se colocado no horizonte não tem sido isso que você está falando, está falando conosco, como construção de outras penitenciárias, acho que o debate nem chegou até aí, até então o debate tem sido de que esses jovens vão para o sistema penitenciário que aí está, e nós não precisamos nem dizer aqui o quanto a sociedade brasileira e todos os envolvidos na questão da superação de desigualdades tem apontado como que nós ainda precisamos melhorar e muito o nosso sistema prisional, então esses adolescentes e jovens que estão no momento de receber formação, orientação, ter direito à educação, ter direito ao lazer e à cultura estão sendo tratados como perigosos, como criminosos e eu acho que não é assim, eu acho que nós temos que pensar como nós sociedade brasileira temos que contribuir, participar na formação da nossa juventude, construir condições igualitárias para que esses adolescentes e jovens não sejam expostos a situações de tremendas desigualdades como tem sido expostos, inclusive situações de contato com o crime, com o crime organizado e como a nossa própria presidenta Dilma falou, se temos que ter medidas mais duras que sejam com os adultos que têm levado os nossos adolescentes e jovens para esse caminho e não contra os adolescentes e jovens que precisam sim da nossa orientação como sociedade. De forma alguma eu descarto o que significa o medo das pessoas, descarto o sentimento de pessoas que já foram vítimas de situações como essa, mas é importante relembrar que nós temos um dado que 0,5% desses homicídios que todos têm falado e têm alardeado são cometidos por adolescentes, a maioria dos homicídios que acontecem no Brasil são cometidos por adultos e para os adultos nós já temos leis e um sistema prisional que também precisa avançar no sentido da ressocialização, isso são questões da nossa sociedade que nós temos que enfrentar com maturidade e não com criminalização, volto a insistir. Agradecemos a participação de Paula Amorim da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre aqui no programa Bom Dia Ministro. Ministra, vamos agora a Marabá no Pará conversar com a Rádio Clube de Marabá onde está Zeca Moreno. Olá Zeca, bom dia. Bom dia, bom dia Ministra Nilma Lino Gomes, é uma satisfação participar aqui de Marabá no Pará e a primeira pergunta, o meu primeiro questionamento é que o Pará parece como o sétimo estado em risco de morte para os jovens negros, a cidade de Altamira onde tem lá o projeto Belo Monte, Marabá e também para o Pebas e tem políticas públicas voltadas aqui para o estado do Pará para diminuir esses índices de mortalidade por homicídio, por acidente de trânsito e segundo informações a juventude não tem acesso a moradia, a educação, profissionalização, emprego e saúde e sedimento básico seria um fator também que contribui para essa triste realidade. Bom dia Zeca Moreno, bom dia para os nossos ouvintes aí da Rádio Clube de Marabá. Nós estivemos no Pará, Zeca, aí levando a nossa caravana da Pátria Educadora pela promoção da igualdade racial e superação do racismo. Nós conversamos com o governo, conversamos com a prefeitura, conversamos com movimentos sociais, principalmente os movimentos ligados às religiões de matriz africana e nós sabemos desse quadro e estamos confiantes de que não somente após a adesão ao Sinapir, mas também a própria discussão do Plano Juventude Viva, nós vamos conseguir em discussão com o próprio governo do Pará, com os municípios do Pará também, pensar a implementação de medidas e de políticas que visem a superação da situação da violência que assola os nossos jovens negros, que também é, como a Sepir tem discutido, uma das formas do racismo se propagar na sociedade brasileira. tem um racismo verado no país com os negros que têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, os brancos têm mais oportunidade, e como é que o Ministério lida com isso ainda para diminuir esse problema? Zeca, nós temos conversado inclusive com o Ministério do Trabalho e Emprego sobre a necessidade de implementarmos nas políticas de trabalho e emprego a inclusão racial, o olhar voltado para a população negra, para homens, mulheres e jovens negros, essa é uma conversa que nós já temos feito, tem a possibilidade de uma portaria inclusive do Ministério do Trabalho e Emprego que vai estabelecer esse olhar das políticas do trabalho para a questão da superação do racismo, da discriminação racial, nós também participamos junto com a OIT de uma comissão tripartite onde governo federal, empresários, movimentos sociais discutem as questões do trabalho, tem uma discussão internacional que é sobre o trabalho decente e dentro da discussão do trabalho decente nós não podemos deixar de fazer um recorte sobre as questões raciais, a ideia é que as nossas políticas elas possam ser aprimoradas, não somente as educacionais como nós já temos, cotas e lei de história da África, cultura afro-brasileira, como também as outras políticas ligadas a áreas que são nevrálgicas e que tem revelado para a sociedade brasileira através dos estudos e pesquisas um índice maior de discriminação racial, de preconceito e de racismo e o trabalho é sim um dos nossos grandes focos inclusive pensando na população hoje, nos jovens que tem passado pelas universidades no acesso pela lei de cotas e antes mesmo da lei de cotas sair pelas cotas que as universidades já implementavam nós temos hoje um grupo de jovens negros e negras no mercado de trabalho que vão precisar de ser inseridos no mercado de trabalho e as ações afirmativas elas tem que ser um contínuo não somente para a educação mas também para as questões de emprego de cultura etc é muito recente no Brasil a implementação dessas políticas mas eu penso que a médio e longo prazo nós teremos sim um diferencial na sociedade brasileira porque nós já começamos a ver algumas mudanças Obrigada Zeca Moreno da Rádio Clube de Marabá no Pará pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro e de lá vamos a São Luís do Maranhão conversar com a Rádio Timbira AM Rony Moreira Bom Dia Bom Dia Kátia na verdade é o Darlan Dratti que está falando Bom Dia Darlan Bom Dia é um grande prazer viu Ministra poder fazer uma pergunta aqui do Maranhão a senhora que esteve Ministra recentemente aqui conosco no Maranhão numa grande audiência com o governador Flávio Dino e nós somos um dos estados mais negros do país eu queria fazer duas perguntas assim rapidamente para a senhora primeiro como a senhora vê esse novo momento no Maranhão já que houve um grande rompimento aqui de uma política no Maranhão estamos vivendo um novo momento com o governo Flávio Dino e a sua intenção a intenção do governo do estado é investir em políticas públicas específicas como a senhora vê isso a senhora que esteve muito próxima agora e a segunda nós somos depois do Pará o estado com o maior número de terras quilombolas tituladas 35 no total se não me engano hoje existem políticas específicas também que a senhora pretende implementar para segurança principalmente das comunidades quilombolas bom dia Darlan da rádio Timbira São Luís Maranhão bom dia para todos os ouvintes e as ouvintes também Darlan foi uma visita muito significativa que a caravana fez ao estado do Maranhão e a cidade de São Luís ainda não pudemos voltar para andar lá pelos quilombos etc embora já conheçamos um pouco mais a realidade do Maranhão e dos quilombos na conversa com o governador também com o prefeito o que nós observamos foi um grande entusiasmo e um grande desejo de construir políticas públicas de um modo geral para áreas que ainda necessitam de um maior investimento do estado e também sobretudo as políticas de promoção da igualdade racial na conversa que nós tivemos com os gestores públicos no caso o governo do Maranhão e foi falado inclusive no dia da assinatura da adesão ao SINAPI do estado do Maranhão o estado do Maranhão aderiu ao nosso sistema nacional de promoção da igualdade racial o que vai possibilitar também um diálogo mais estreito entre a SEPIR e o governo do Maranhão e também com as prefeituras locais o governador ele falou da intenção dele de investir nas questões ligadas à juventude negra que nós sabemos também das implicações que tem e também da construção de um programa chamado Maranhão Quilombola que inspirado no Brasil Quilombola vai pensar e atuar mais diretamente em relação à situação das comunidades quilombolas do Maranhão então essa é uma questão que eu acho que é importante nós tivemos também três municípios que fizeram adesão ao nosso sistema que é Codó, Chapadinha e São Luís Gonzaga tivemos no Maranhão também a adesão a assinatura do termo de adesão da prefeitura de São Luís ou seja eu penso Darlan que a partir de agora a SEPIR vai poder trabalhar muito mais perto com o governo do Maranhão e com relação às questões das terras quilombolas nós estamos agora teve uma mudança na própria presidência da Fundação Palmares na presidência do INCRA nós estamos começando um novo mandato e a SEPIR já está em diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário com o INCRA e também com a Fundação Palmares para que a gente possa incrementar as nossas políticas voltadas para a questão das terras quilombolas das titulações de terras quilombolas Obrigada Darlan Andrade da Rádio Timbira AM de São Luís do Maranhão pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje a ministra Nilma Lino Gomes da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Ministro vamos agora a Porto Alegre no Rio Grande do Sul falar com Jax Machado da Rádio Gaúcha AM Olá Jax bom dia Olá bom dia ministra bom dia a todos primeiro sobre a maioridade penal um assunto que eu queria perguntar a senhora ministra chegou a conversar com a presidenta Dilma que já se posicionou contra esse projeto se será o seu ministério o responsável por trabalhar essa ação essas questões com a sociedade visto que segundo uma pesquisa do Data Folha 87% da população brasileira é a favor da questão da maioridade de que forma vão se trabalhar isso com a sociedade brasileira e também quando é que a caravana vem ao Rio Grande do Sul e se daqui a pouco a caravana pode ser uma forma de trabalhar esse assunto também Bom dia Jax e bom dia também para todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Gaúcha AM Porto Alegre a nossa caravana é os dois outros estados que nós iremos é Porto Alegre e também Santa Catarina não é isso? e certamente vamos ao Rio Grande do Sul vamos fazer uma conversa com os movimentos sociais com a universidade essa questão com certeza ela vai aparecer nas nossas discussões da caravana então em breve nós estaremos aí Jax espero encontrá-lo com relação ao posicionamento do governo em relação a redução da maioridade penal a nossa presidenta já se posicionou falando que o nosso governo ele é contra a redução da maioridade penal a CEPIR a CEPIR também já se posicionou sendo contra contrária a redução da maioridade penal e o trabalho que tem sido feito tem sido uma discussão principalmente entre a Secretaria de Direitos Humanos a Secretaria Nacional da Juventude dentro da Secretaria Geral a CEPIR Ministério da Justiça e tem havido também uma participação dos conselhos ligados a esses ministérios de mobilização da população de mobilização dos movimentos sociais nós tivemos no dia 5 de maio o dia todo aqui em Brasília uma plenária dos movimentos sociais dos conselhos aí estavam os conselhos ligados à questão da criança e do adolescente o Conselho da Juventude e o nosso Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial que fizeram um grande debate uma grande discussão com representantes do Brasil todo se posicionando em relação à redução da maioridade penal e com um argumento coeso de que essa não é a melhor solução para as questões de violência no Brasil de que os nossos adolescentes e jovens eles precisam ser formados cuidados de que as infrações elas têm que passar por medidas socioeducativas que nós temos é que fortalecer o Estatuto da Criança da Juventude da Criança e do Adolescente melhor dizendo e o nosso Estatuto da Juventude e aprimorar essas políticas ao invés de criminalizar os nossos adolescentes e jovens agradecemos a participação de Jacques Machado da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre aqui no programa Bom Dia Ministro eu queria aproveitar a ministra e conversar com a senhora sobre a década internacional de afrodescendentes que começou agora e tem a proposta de aumentar a conscientização da sociedade do mundo todo quanto ao combate ao preconceito a xenofobia e também ao racismo a minha pergunta é o que a CEPIR como uma das coordenadoras dessa década internacional aqui no Brasil vai promover nesse primeiro ano dentro desses temas então Kátia a década ela foi estabelecida pela ONU o ano passado em 2014 e ela começa agora no ano de 2015 a CEPIR participou das discussões internacionais para a própria elaboração do plano do programa de atividades da década esse programa ele tem algumas ações em nível nacional com três eixos que é o reconhecimento a justiça e o desenvolvimento são três eixos também em nível regional e internacional a década do afrodescendente prevê uma relação de cooperação maior cooperação entre os países principalmente aqueles com maior índice de população negra dentro dessa diáspora negra relações bilaterais e a CEPIR ela tem participado não somente das discussões como também ela foi muito importante na construção de uma reunião que nós fizemos aqui através de um seminário que nós tivemos aqui nos dias 7 e 8 que um seminário sobre pensar os afrodescendentes no Mercosul a CEPIR vem acompanhando junto com outros países todas as discussões do Mercosul ligadas às áreas das questões sociais das questões de diminuição das desigualdades e foi proposta então atendendo inclusive um compromisso da nossa presidenta quando ela assumiu a presidência pró-têmpora e do Mercosul de que o Brasil iria então conduzir e coordenar a reunião de autoridades sobre os afrodescendentes do Mercosul esse compromisso que a presidenta fez também foi assumido por nós a CEPIR junto com os outros países latino-americanos liderou essa discussão nesse seminário que nós fizemos a semana passada nos dias 7 e 8 de maio junto com dentro da reunião de altas autoridades em direitos humanos do Mercosul foi realizada uma discussão específica um dia específico com troca de experiências com relatos da situação das desigualdades raciais nos diferentes países do Mercosul e a CEPIR então encaminhou para o órgão responsável junto com os demais estados a instituição dessa reunião de autoridades sobre o direito dos afrodescendentes no Mercosul além disso para a questão da década nós temos a caravana a caravana pátria educadora pela superação da igualdade pela promoção da igualdade racial melhor dizendo e a superação do racismo ela faz parte das nossas ações em relação a década do afrodescendente e também nós realizaremos seminários discussões aproveitaremos o nosso próprio sistema nacional de promoção da igualdade racial para discutir com estados e municípios outras ações que poderemos realizar em prol da década dos afrodescendentes obrigada ministra e vamos agora sim conversar com Rogeliano Cardoso da rádio 100 e 100 e 100,3 FM de Itatiaia lá em Montes Claros Minas Gerais Rogeliano bom dia está nos ouvindo bom dia bom dia ministra ministra primeiramente eu gostaria de saber o objetivo do caravana dessa caravana da pátria educadora pela igualdade racial e a superação do racismo que a secretária de educação de Minas Gerais ontem mesmo esteve em Montes Claros lançando essa campanha que é uma campanha federal aqui na região do norte de Minas queria saber da ministra a finalidade dessa caravana e no mesmo tempo também a questão da maioridade penal que o governo federal é contra uma vez que a maioria dos jovens punidos são negros bom dia Rogeliano Cardoso aos ouvintes e as ouvintes da rádio 100,3 FM Itatiaia Montes Claros Minas Gerais um prazer falar com os mineiros já que eu também sou mineira bom a secretária de estado da educação Macaé Evaristo juntamente com o governador Fernando Pimentel e a CEPIR nós assinamos um acordo de cooperação visando ações para a implementação da lei 10.639 de 2003 ou seja ações que façam avançar a implementação dessa legislação no estado de Minas Gerais nas escolas mineiras a secretária Macaé deve ter lançado a campanha Afro Consciência não é isso que ela também iniciou fez o início o start dessa campanha juntamente com a CEPIR no dia que nós fomos assinar o acordo de cooperação logo após inclusive foi a nossa experiência com Minas Gerais e como que a ida a ministra com várias articulações com várias discussões nos inspirou a construir a caravana então a caravana pátria educadora pela promoção da igualdade racial e superação do racismo é uma iniciativa da CEPIR que visa não somente construir uma sinergia do governo federal com o estado município e DF na construção de políticas de promoção da igualdade racial como também apresentar e discutir a adesão dos estados e municípios rogeriano ao nosso sistema nacional de promoção da igualdade racial o SINAPIR essa é uma forma como a política de promoção da igualdade racial ela será descentralizada do governo federal terá o apoio da CEPIR mas os órgãos de promoção da igualdade racial por meio da adesão dos estados e municípios ao nosso sistema eles terão possibilidades de ao concorrer nas nossas chamadas públicas os municípios que tiverem feito a adesão ao nosso sistema poderão na classificação final dos seus projetos ter uma pontuação adicional de acordo com a forma e organização da estrutura dos órgãos de promoção de igualdade racial então o objetivo é fortalecer os órgãos de promoção de igualdade racial os conselhos de promoção da igualdade racial e as demais políticas em torno desse tema numa parceria entre a CEPIR como governo federal e os estados e os municípios então a caravana ela tem como esses objetivos e também uma escuta da ministra nesse momento eu discuto com os movimentos sociais eu discuto ouço as principais reivindicações eu converso com a universidade com núcleos de estudos afro-brasileiros com o governador com o prefeito e Minas Gerais a prefeitura de Belo Horizonte o município de Belo Horizonte já fez adesão ao SINAPIR e o governo do estado está em processo também e breve eu deveria voltar a Minas para assinar juntamente com o governo do estado de Minas a nossa adesão ao SINAPIR Obrigada Rogeliano Cardoso da rádio 100,3 FM de Itatiaia de Montes Claros Minas Gerais pela participação com a gente e ministra Nilma Lino Gomes da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial nós queremos agradecer a sua participação no programa Muito obrigada e um abraço para todas e para todos E a todos que participaram conosco desse programa meu muito obrigada e até a próxima edição e até a próxima edição